Fala investidor e investidora, hoje eu vou comentar sobre a Triunfo, uma análise técnica rápida já para esse mês aqui de fevereiro de 2019. Legal galera, vamos lá, a parte gráfica, este, esta na verdade, este estudo, esta análise é feita começando pelo gráfico mensal, então, atenham-se ao gráfico, ao tempo, e eu peço perdão também se vocês ouvirem um barulho de construção aqui próximo de casa, tendo uma construção, vamos lá, vamos começar pelos pontos importantes, pontos importantes, LTB, estamos longe dela, então, quando eu olhei essa ação, eu falei, bom, olha este gift, essa barra elefante do Oliver Vélez aqui, certo? O cachorro raro também vai fazer um barulhinho para vocês, e nós temos o primeiro alvo em ABCD, certo? Então, o movimento da Triunfo é muito bom no mensal, é muito bom no mensal, eu não sei se ela tem liquidez suficiente para andar de forma rápida, certo? Ela pode ficar aqui fazendo um zigue-zague, tá? Eu já tenho o meu ponto de suporte, que é 1,63, tá legal? Tudo acima do 1,63 é compra, e o primeiro alvo é o 2,56, então, a gente está falando de 40 centavos de alvo, tá legal? Por isso que eu coloquei a ideia no TradingView com um scalp, para quem tem bala na agulha, operar mercado à vista, nem sempre oferece uma oportunidade como essa, de mandar um scalp de 40 centavos em uma ação interessantíssima, que é a Triunfo. Porém, porém, eu tenho mais um ponto legal para essa ação, mais um ponto legal, que é o quê? Olha, olhem no mensal, este candle aqui, este candle aqui, olha o quanto ele sofreu de vendas, certo? Olha o quanto ele sofreu de vendas aqui, então, este cara, para mim, indica muita coisa, muita coisa. Quando eu tracei o pivô desse cara, ou seja, o AB igual a CD, nós temos 1,48, e o preço trabalha acima do 1,48. Então, eu não tenho um belíssimo risco retorno agora, porque já foi, já estamos lá em 2,10, porém, há um segundo alvo na compra que pode deixar esse risco melhor, certo? Pode deixar esse risco melhor, que seria o quê? Porque nessa consolidação do mensal, estamos aqui no mensal, nessa consolidação, a gente está falando em 2015 a 2018, deixa eu traçar melhor aqui, nessa consolidação aqui, eu comecei a traçar todas as simetrias, os fluxos compradores, e eu achei uma uniformidade entre esses dois caras aqui, ou três, se vocês quiserem. E aí, eu ganho um alvo de R$3,00, R$3,15 aos R$3,24, e aí sim, o nosso risco retorno fica bacana. Então, para fevereiro, triunfo pode ser uma operação que você vá triunfar na compra. Isso aqui não é uma recomendação, é um estudo, como trader é autônomo, eu estou muito inclinado a dar uma bisbilhotada, não estava de olho nessa ação. Então, é interessante, se você acredita na empresa, pela parte fundamental, mais a parte técnica, a parte técnica diz, geralmente, o quando. E, aparentemente, pode ser um belo quando, aí agora, para esse primeiro trimestre aqui, está legal? Infelizmente, eu não sei a liquidez. E aí, quando nós baixamos para o semanal, a gente vê que também no semanal, já estamos próximo de topo. O que seria legal? Seria legal, de repente, esperar um pullback no diário, certo? Ou um pullback até abaixo do diário, no 4 horas, para tentar identificar um ponto bacana ou mais barato de se comprar. Tomem cuidado com o LTB do diário, certo? LTB do diário. E eu não ficaria assustado, não ficaria assustado, se o preço beijar o 1,48 de novo. Seria, para mim, na verdade, um presente. Então, se ele vier para fazer este tipo de movimento aqui, seria um presente. Porque a melhor figura gráfica que eu gosto está desenhada aqui, que é o ombro, cabeça a ombro. Está legal? Invertido aqui, o COI, enfim. Está legal? E ele já fez o reteste aqui. Então, estamos atrasados, sim. Se o mercado nos presentear, ótimo. Quando colocamos médias, já estamos com média cruzada e preço acima. Então, quando volta as médias, é nova compra. Minha opinião sobre este digníssimo ativo, alvos 2,56, 3,15, 3,24. Quando EC tocar na LTB, cuidado, alerta. Está legal? Grande abraço. Uma análise rápida aqui. Cinco minutinhos dessa vez. Eu fui rápido. Não sei se vocês não ficaram mortos de tédio. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida. Também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui. Masterclass, também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.